Então o que conta é o depois, não são os aplausos, mas é o reconhecimento que vem depois. Os aplausos é aquele momento de emoção, mas depois vem os comentários e vem o que fica, o que fica para sempre. E essa noite vai ficar inesquecível, vai ficar para a eternidade essa noite, é muito especial. Talvez uma noite como essa não aconteça nunca mais. E quando eu grito dança de rua, dança de rua, o que eu estou gritando? Força, raça, união, dança de rua do Brasil, é pior, é pior, apenas diferente, dança de rua, Brasil. Vamos por todos, vamos por um, justo, justo, aul, aul.